Forró Moleque Solto Forró Moleque Solto Forró Moleque Solto Forró Moleque Solto Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, tô nem aí Só tô virando copo Olha o piseiro Bora gostar de meu rei Olha o balanço É tampa levantada, molhada, santo piseiro E eu bem aqui, no meio do desmantelo É tampa levantada, molhada, santo piseiro E eu bem aqui, no meio do desmantelo Picanha tá no fogo, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Picanha tá no fogo, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando copo Alô Timotinho Produções, o homem do churrasco Olha o balanço, meu vini É topa levantada, mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, no meio do desmantelo É topa levantada, mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, no meio do desmantelo Picanha tá no pão, cerveja bem gelada Quero saber de nada, hoje eu tô de folga Picanha tá no pão, cerveja bem gelada Quero saber de nada Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo Olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo Hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo Forró, moleque, solta A pegada é diferente Alô, meu parceiro, doutor no carro do som Divulga que é sucesso Forró, moleque, solta A pegada é diferente Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-malas curti no forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que no banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Coração que é vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-malas curti no forró pegado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua, chamei ela pra sair Ela aceitou o convite e a gente caiu na farra Três garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que no banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Coração que é vagabundo Vagabundo Um abraço especial Supermercado só gelado, menino Vaqueiro meca de ar chegou Bora gostar, vim Forró, moleque solto A pegada é diferente Em toda vaquejada que eu chego sou respeitado Sou vaqueiro, muñeca de aço Ouro tremei na base, na pressão do meu cavalo Sou vaqueiro, muñeca de aço Olha o swing, pá Eu sou vaqueiro Vaqueiro eu sou Meu paredão de soma é puxado pelo trator Amarok, S10, Ralu, Frontier São os meus brinquedinhos que eu uso pra dar o rolê Meu cavalo é mangalaga, minha muñeca de aço O boi não é derrubar na face E as mulheres nós jogam o laço E jogam o laço E vai puxando E vai puxando E tome beijinho e amasso E jogam o laço E jogam o laço O louco tá falou, chegou, muñeca de aço Vem que vem Em toda vaquejada que eu chego sou respeitado Sou vaqueiro, muñeca de aço Tô tremendo a base na pração do meu cavalo Eu sou vaqueiro, muñeca de aço Em toda vaquejada que eu chego sou respeitado Sou vaqueiro, muñeca de aço Tô tremendo a base na pração do meu cavalo Eu sou vaqueiro, muñeca de aço Alô Matias, alô Juicedes, alô Vinícius Meu cavalo é uma galaga, minha muñeca de aço O pano é derrubar na face E as mulheres nós jogam o laço E jogam o laço E vai puxando E vai puxando E tome beijinho e amasso E jogam o laço E jogam o laço O louco tá falou, chegou, muñeca de aço Vem que vem Em toda vaquejada que eu chego sou respeitado Sou vaqueiro, muñeca de aço Tô tremendo a base na pração do meu cavalo Eu sou vaqueiro, muñeca de aço Em toda vaquejada que eu chego sou respeitado Sou vaqueiro, muñeca de aço Tô tremendo a base na pração do meu cavalo Eu sou vaqueiro, muñeca de aço Sucesso, hein, cê quer moleque, senhor tá vivo A tocar nos paredões do meu Brasil Alô, tuto, produções Toda vai querer mandar os paus aqui, lá, braço Eita, forração Alô, senhor Raimundo, alô, Alex, clube império E tá gostando, tá, e tá querendo, vem Olha, descendo, subindo, subindo, descendo, descendo, subindo, vem Olha, descendo, subindo, subindo, descendo, descendo, subindo, vem Bota aí! Eita, pesadinha gostosa, meu rei! E essa aqui é moleque solto, estourado em todo o Brasil Bora, meu parceiro, arrumar isso, meu rei! Galera de Curimata, que eu abraço, hein! E tá gostando, tá, e tá querendo, vem E tá querendo, tá, e tá gostando, vem Olha, descendo, subindo, subindo, descendo, 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 subindo, vem Olha, descendo, subindo, subindo, descendo, descendo, subindo, vem Bota, 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 vem E bota, 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 vem E bota, 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 vem E bota, 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 aí, meu irmão! Forró! Moleque solto! A pegada é diferente! É sexta-feira, já começo na parra Eu pego tudo, não dispenso nada Mijou de coca, papai não dispensa E quem quiser é só chega que eu O papai não dispensa O papai não dá trela Oh, oh, oh Mijou de coca, deu mole pro papai Vem que o papai pega O papai não dispensa O papai não dá trela Oh, oh, oh Mijou de coca, deu mole pro papai Vem que o papai pega Forró! Moleque solto! A pegada é diferente! Eita, forração! Forró, já sou minha Vai, vai! É sexta-feira, já começo na parra Eu pego tudo, eu pego tudo, não dispenso nada Mijou de coca, papai não dispensa E quem quiser é só chega que eu Vai, o papai não dispensa O papai não dá trela Oh, 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 oh Mijou de coca, deu mole pro papai Vem que o papai pega Mas o papai não dispensa Mas o papai não dispensa Oh, o papai não dá trela Oh, oh, oh Mijou de coca, deu mole pro papai Vem que o papai pega Mas o papai não dispensa Oh, o papai não dá trela Oh, 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 mijou de coca, deu mole pro papai, vem que o papai pega O papai não dispensa, o papai não dá trela Oh, 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 mijou de coca, deu mole pro papai, vem que o papai pega É, tá paixão demais Alô meu parceiro Hernandes do Cajueiro Alô, Misona e São Dimas, aquele abraço Forró, moleque solto, a pegada é diferente É, parceiro Misona e São Dimas Me desculpa, vim aqui desse jeito, me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou decidir E o que ela falava é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levá-la não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou e jogou por um pincel Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou decidir E o que ela falava é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e julgou por um pincel Forró a moleque som Forró a moleque som A pegada é diferente Amor não é segredo entre a gente E meu término é recém Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar minha mente Vai passar um dia Vai passar um dia Mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Se não tivesse no presente Uma pessoa no passado E aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil esquecer Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Se não tivesse no presente Uma pessoa no passado E aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu prefiro que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil esquecer Ainda não me chame de meu dedo Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil esquecer 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 E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Eu só quero te amar Alô nosso parceiro Diego do Lava Jato, em Curimata, aquele abraço, hein? Eita, paixão demais E se um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser oi, eu só quero te amar E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com o peito gritando te amo, te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Eu só quero te amar Eita, paixão demais Isso aqui é moleque solto, apaixonando os corações Olha a nossa amiga de Lene, da distribuidora em Curimata, aquele abraço, hein? Apaixona ele Forró, moleque solto A pegada é diferente Faz a dança do peru Faz a dança do peru Eita, pisadinha gostosa, meu irmão É pra tocar no paredão É uma dança diferente Te pego pros trás, te pego de frente É o novo hit lá do oriente E pra você eu vou te ensinar É uma dança sensual Abra os seus bais, se mexe na moral Imita o micron jacks fazendo E também não vai sair da sua mente E não é rock'n'roll Não é a balada que você tá pensando Esse é o novo hit que tá pegando E nessa onda diz que vai que eu vou Se liga no meu som Esse é o swing, novo reggaeton Agora venha comigo, faz gulo gulo Apresento pra você a dança do peru Faz a dança do peru Vai, gulo gulo Faz a dança do peru É pra tocar no paredão E não é rock'n'roll Não é a balada que você tá pensando Esse é o novo hit que tá pegando E nessa onda diz que vai que eu vou Se liga no meu som Esse é o swing, novo reggaeton Agora venha comigo, faz gulo gulo Apresento pra você a dança do peru Faz a dança do peru Vai, gulo gulo Faz a dança do peru Vai, gulo gulo Ou faz a dança do peru Vai, gulo gulo Forró, moleque solto A pegada é diferente Eu parceiro Renato Motos Flavio Divulgações Tamo junto, menino Forró, moleque solto A pegada é diferente Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Lagar a boda e a espora e também a cela Usa tênis, pergunta de ensino, se revela Mas quando pensa em vaquejada, ele é ruba, boi Desistiu de tudo, deixou pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta do vento na puxa, só no mal do capa louco Olha aqui, manda, boi Manda, boi Abra a porteira e solta o touro Raqueiro tá preparando, olha aqui, manda, boi Manda, boi Pode ser vinte e cinco, arroba Meu cavalo é testado Olha aqui, manda, boi Manda, boi Abra a porteira e solta o touro Raqueiro tá preparando, olha aqui Manda, boi Manda, boi Pode ser vinte e cinco, arroba Meu cavalo é treinador Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Pagaram a bota e a escola e também a cela Usa tênis, bermuda de ensino sem fivela Mas quando pensa em vaquejada, ele é ruba, boi Desistiu de tudo, deixou pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Apertar no vento, na picha, achou no modo Cavalo, olha aqui, manda, boi Manda, boi Abra a porteira e solta o touro Raqueiro tá preparando, olha aqui Manda, boi Manda, boi Pode ser vinte e cinco, arroba Meu cavalo é testado Olha aqui, manda, boi Manda, boi Abra a porteira e solta o touro Raqueiro tá preparando, olha aqui Manda, boi Manda, boi Pode ser vinte e cinco, arroba Meu cavalo é treinador Manda, boi Manda, boi Manda, boi Manda, boi Manda, boi Manda, boi stirruco Manda, boi Vian Eu nasci e me criei no nome de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa nem falar como tudo acabou Hoje eu vivo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu vivo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Hoje eu vivo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu vivo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Eu nasci e me criei no nome de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Não precisa nem falar como tudo acabou Hoje eu vivo apaixonado Hoje eu vivo apaixonado Hoje eu vivo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu vivo apaixonado Primeiro a vaquejada e depois ela Pega descendo, subindo a contra mão O brilho da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, a coberta gelada Ai, sem você não sou nada Forró, moleque solto, a pegada é diferente O inverno já chegou, mas o verão ainda está aí A solidão aumentou, é muito ruim sem ter você aqui Tem que estar chovendo lá fora E sobe, chove, vai molhando o chão Depois que você foi embora Bateu a seca no meu coração Sem você ele não bate, não O brilho da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, a coberta gelada Ai, sem você não sou nada O brilho da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, a coberta gelada Ai, sem você não sou nada O inverno já chegou, mas o verão ainda está aí A solidão aumentou, é muito ruim sem ter você aqui Tem que estar chovendo lá fora E sobe, chove, vai molhando o chão Depois que você foi embora Bateu a seca no meu coração Sem você ele não bate, não O brilho da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, a coberta gelada Ai, sem você não sou nada O brilho da noite aumenta quando é madrugada Ai, sem você não sou nada A cama tá vazia, a coberta gelada Ai, sem você não sou nada Forró, moleque soltou A pegada é diferente Olha o sucesso, meu irmão Eu digo assim Só que a moleque solta ao vivo Pra que brigar Se a gente não se larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você destrada as malas E tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engola em choro Apaga a luz e vem deitar Que o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca Se você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda E parar logo com essa briga bomba Com mais amor e menos roupa É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Nenê do paredão Sucesso ao vivo Pra que brigar Se a gente não se larga mesmo Pra que todo esse desespero Se a gente sabe que na hora H Você destrada as malas E tudo volta pro lugar Limpe esse rosto Engola em choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda E parar logo com essa briga bomba Com mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Descontra a raiva na minha boca E você sabe que no fim das contas É mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Que a gente faz amor a noite toda E parar logo com essa briga bomba Com mais amor e menos roupa Olha o swing de pegada Eu digo assim Bem a novinha Chegou o ditinho Psiquiatra do seu bumbum Alô meu parceiro Roma Il Sem cura e matar Aquele abraço Ei, minha paciente Deixa eu te falar Acabei de ver o exame É teu positivo Vai ter que trazer o bumbum Para regular Relaxa Vou dar um jeito Deixa comigo Sou psiquiatra do bumbum E seu bumbum tá indo a idade Tá descendo torto Tá subendo empinado Tá descendo torto Tá subendo empinado Ai, tá descendo torto Tá subendo empinado Sou psiquiatra do bumbum E seu bumbum tá indo a idade Tá descendo torto Tá subendo empinado Tá descendo torto Tá subendo empinado Tá descendo torto Tá subendo empinado Tá subendo empinado Tá descendo torto Eu sou psiquiatra do bumbum Eu sou psiquiatra do bumbum E seu bumbum tá indo a idade Tá descendo torto Tá descendo torto Tá subendo empinado Regula esse bumbum Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá indo a idade Tá descendo o torre, subindo empinado Tá descendo o torre, subindo empinado Sou psiquiatra do bumbum e seu bumbum tá indo a idade Tá descendo o torre, subindo empinado Tá descendo torto, tá subindo empinado Tá descendo torto, tá subindo empinado É pra balançar É pra trocar no paredão Arrocha, arrocha Alô galera de Curimata Paredão TT Meu parceiro João Neto Galera de redenção naquele abraço Ô vai malandra Eita louca, tô brincando com o Mumu Tá pedindo Se prepara, vou dançar, preste atenção Você aguenta Se eu te olhar descer, ficando até o chão Ô desce, rebola, gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito E se começar embrasando contigo é tacataca, tacataca Ô desce, rebola, gostoso, empina, me olhando, te pego de jeito E se começar embrasando contigo é tacataca, zacataca Vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum E vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum Não vou mais parar Cê vai aguentar Eu não vou mais parar Cê vai aguentar Vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum Pampará Ou vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum Pampará Tá pedindo Se prepara, vou dançar, presta atenção Pampará Você aguenta Se eu te olhar, descer, quicando até o chão Pampará Desce e rebola gostoso, empina me olhando, te pego de jeito E se começar embrasando contigo é taca, taca, taca Desce e rebola gostoso, empina me olhando, te pego de jeito E se começar embrasando contigo é taca, taca, taca E vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum Pampará Pampará Vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum Pampará Ou tá pedindo Se prepara, vou dançar, presta atenção Pampará Pampará Você aguenta Se eu te olhar, descer, quicando até o chão Pampará Não vou mais parar Cê vai aguentar Eu não vou mais parar Cê vai aguentar Vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum Pampará E vai malandra E tá louca, tô brincando com o bumbum Pampará Epa, toca no paridão Forró, moleque solto, a pegada é diferente Arroba, querama, aqui a pegada é diferente, menino Eta, vaqueiro bom de gado, festa de vaquejada ninguém pode ficar parado E o vaqueiro na pista é quando o gado foi, e eu logo tô gritando valeu Eta, vaqueiro bom demais E tá vaqueiro, pa vaqueiro, 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 bom demais Só mó moleque solto, a pegada é diferente Alô, Pensearia Chaves em Palestina, meu irmão E tá vaqueiro, bom de gado Festa de vaquejado, ninguém pode ficar parado E o vaqueiro na pista é quando o gado foi E o louco tô gritando valeu E tá vaqueiro, pa vaqueiro, bom demais 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 Mas eu tô vaqueiro, papaqueiro bom demais Mas eu tô vaqueiro, papaqueiro bom demais